Oh, novinha, eu quero te ver Bem longe de mim, tô sofrendo, tô sim Mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas e elas vendam pra mim Oh, novinha, eu quero te ver Bem longe de mim, tô sofrendo, tô sim Mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas e elas vendam pra mim Chegar no Cris que hoje tá o perigo Liberar pra ele porque ele é envolvido Chegar no Cris que hoje tá o perigo Liberar pra ele porque ele é envolvido Perereca toma pica, toma pica, perereca Oh, novinha eu quero te ver Bem longe de mim, tô sofrendo, tô sim Mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas e elas vendam pra mim Oh, novinha eu quero te ver Bem longe de mim, tô sofrendo, tô sim Mas eu tenho um din-din Então chamo suas amigas e elas vendam pra mim Chega no Cris que hoje tá o perigo Liberar pra ele porque ele é envolvido Chega no Cris que hoje tá o perigo Liberar pra ele porque ele é envolvido Perereca, toma pica Toma pica, perereca Caralho Oi, perereca, toma pica Toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica perereca Perereca toma pica, toma pica perereca